Foi encerrado na manhã desta sexta-feira, dia 23 de agosto, o 25º Encontro Nacional de Reitores de Santuários do Brasil que aconteceu em Vitória, Espírito Santo. Depois de cinco dias de palestras, visitas, debates, mesas redondas e partilha de experiências, os mais de 100 reitores, vindos de várias cidades do país, concluíram os trabalhos e já retornaram aos seus santuários. A experiência, que para alguns foi uma novidade, ficará para sempre na memória. Os regionais formaram os grupos que vão discutir e preparar os encontros em cada região. Na quinta-feira, os participantes acompanharam atentamente as apresentações com tema, campanhas de arrecadação de recursos para o santuário. Os assessores foram Marcos Paulding, diretor de marketing e negócios do Santuário Nacional e Gisele Aparecida, gerente de marketing e relacionamento do Santuário Nacional. Dá misericórdia à esperança, santuários do Brasil a caminho do ano jubilar. Este foi o tema da 25ª edição do evento que aconteceu em Vitória. Agora, a organização passa a responsabilidade ao Santuário de Belém, no Pará. O anúncio da escolha da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, como sede do próximo encontro de santuários, aconteceu no período da tarde. O reitor do santuário, padre Francisco Assis Felintro de Oliveira, presidiu a missa de encerramento. Na homilia, ele destacou a necessidade de sempre fazer escolhas boas na vida. E as escolhas que nós fazemos, elas são determinantes na nossa caminhada. Então, nada melhor do que sempre recorrer ao Espírito Santo, pedindo a graça de ter aquele discernimento para fazer as escolhas certas. Em cada situação, no que diz respeito à nossa saúde, no que diz respeito à condução dos nossos santuários, no que diz respeito à nossa vida cotidiana, até no ritmo de vida que nós damos, em todas as situações da nossa vida, nós sempre precisamos fazer escolhas. Façamos escolhas boas. Isso eu digo primeiramente para mim, que eu fico olhando quantas escolhas a gente vai fazendo ao longo da vida, e às vezes a gente percebe que não foram boas, porque o resultado não foi bom. Então, na vida espiritual também, eu olho para cada um dos senhores e senhoras aqui, os padres, as freiras, os leigos, e a gente vê o quanto é bonito a dedicação, o amor com que nós estamos dispostos a servir a nossa igreja. Também isso foi uma escolha. Uma escolha que vai se desdobrando depois em tantas atividades. Eu diria com muita simplicidade que a avaliação é extremamente positiva. Esse é o 25º Encontro Nacional, um encontro que reúne reitores e representantes dos santuários de todo o Brasil, sempre numa perspectiva de fraternidade, de aprendizado. Nós nos reunimos entre santuários grandes, médios, pequenos, mas sempre com a mesma preocupação de fazer com que as nossas casas, os nossos santuários sejam de fato santuários de peregrinação, casas da palavra, do encontro com Deus vivo. O santuário é sempre o espaço da grande devoção, é o espaço, nós reforçamos aqui, do extraordinário. Aquilo que é ordinário, que acontece no dia a dia, é vivenciado nas paróquias. Mas o extraordinário, ele também é proporcionado através da presença das peregrinações nos santuários. E estando em Guaratinguetá, no santuário de Frei Galvão, a gente percebe o quanto este primeiro santo brasileiro, franciscano, tem a contribuir com a evangelização do Brasil. Para além da devoção, para além das pílulas de Frei Galvão, nós sabemos que existe toda uma história, uma vida, um profetismo, uma criatividade pastoral, uma dedicação aos mais pobres, aos enfermos, por parte de Frei Galvão, e que pode contribuir muito com a nossa igreja do Brasil. Segundo lugar, eu destacaria a importância de valorizarmos aquilo que é nosso. Às vezes, a gente não se dá conta de que, dentro da nossa realidade brasileira, bem concreta, social, geográfica, religiosa, foi cultivada uma santidade que foi reconhecida pela igreja. Então, nós temos, e é bonita essa diversidade de devoções e de santos, mas eu acredito que é um papel muito importante a gente cada vez mais tornar Frei Galvão conhecido, ainda mais para nós franciscanos, frade da nossa província, e mais do que Frei Galvão, é tornar a vida dele, a proposta dele, o carisma dele, que é o carisma franciscano, mais conhecido porque, como eu já disse, é uma grande contribuição para a evangelização do Brasil. Então, por isso, lá no Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá, estamos numa região privilegiada, estamos dentro da rota turística da fé, que envolve 11 municípios, sendo, claro, o maior e mais conhecido, o Santuário Nacional de Aparecida. Então, nós estamos a apenas 12 quilômetros do Santuário Nacional de Aparecida. De tal modo que fica um convite a todos aqueles que visitam a Casa da Mãe Aparecida, a apenas 15 minutinhos, também podem conhecer a Casa desse grande devoto da Imaculada Conceição, que é o nosso querido São Frei Galvão. O 26º Encontro de Reitores será em agosto de 2026. De Vitória, Frei Jorge Lázaro. E aí E aí E aí E aí